Romário obriga Jefferson a recuar para Bosco, que pega com a mão. O tiro indireto termina na bomba de Rodrigo. O Leão mostra as garras e empata com Robson. O segundo tempo começa e o Flamengo tenta espantar o bicho. Rogério faz pênalti em Iranildo. Romário agarra a bola com força, para não deixar o segundo gol escorregar. Mas a fera continua solta e com fome. Iranildo derruba Leonardo. Pênalti para Lima cobrar. O esporte empata apenas um minuto depois. O tal aviso parece que vai se realizar. Mas Romário tira a corda do pescoço do Flamengo. Enjaula o Leão e liberta o grito de 20 mil torcedores.